A água que é a camiseta Não, tem água, tem água, tem água Joga água aí, Jê Morte de sacrifianidade, vai Chega 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 E preste atenção Na cansa do verão Ninguém é irrapaz Vou achar como é que faz Preste atenção Na cansa do verão Vamos, que as cansa Calma só Vamos para frente Que a outra na cabeça Poi vou pra frente Que a outra na cabeça Vamos para frente Que a outra na cabeça Que a outra na cabeça Nessa é E deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Let's see E isso vai mexer! E essa dança não vai fazer, todo mundo vai fazer O suído para o mundo, quero que você vencer E essa dança não vai solta, todo mundo vai fazer Vem por essa dança! Vem por essa dança não vai ganhar pra dizer, hein? Faz aí! Hum para bom tempo sim Se conhecer com o bem de mí Se conhecer com o bem de mim Todo mundo pode gravar Tudo mundo vai usar Também çokたい Sensacional 어쨌든 Sólo tenta Vem, vas,什麽 Pertumez Vem Episode É, vamos дальше Vem Vem E aí, vai um lado, vai pro outro, 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 vai pro outro. Lua, você tem cheio, você tem que dizer, porque é que é eu, porque é que é eu. E preste atenção, na dança do verão, mulher de rapaz, vou mostrar como é que faz. Prestaca-se atenção das danças do pé Fica um bebê de rapaz, uma sangra em paz Não vai perder se sentir, derona na cabeça 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 Essa dança, essa dança é tua sozinha, todo mundo vai fazer Suíme do pátio e a nota você mexer Essa dança é tão boa prova, todo mundo vai fazer Nem vou dar essa dança, fazer você mexer Nem vou dar essa dança, fazer você mexer Eu quero ver que a bala aí! Deixa-me mexer Deixa-me mexer Deixa o bairro 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 E gostou das barulhas aí!